Música Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não hão mais de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Acabou o clubeu e decidido, na viola dolorido e era pião dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens e motins. Viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por este ricão sem fim. Mas, porém, chegou o dia que o Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite No mar festado divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse rido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido O Chico Mineiro Lá pro sertão de Goiás Que que é isso? Tonico e Tinoco Clássico, Chico Mineiro Tonico e Tinoco E tantos outros da música sertaneja Daquela música de raiz Que já cantaram, né? Essa história desse assassinato Um assassinato, né? Uma homenagem ao meu avô Que adorava essa música aí Eu até assustei agora Achei que você ia falar Que o seu avô tinha sido assassinato Não, não, não É o Chico e Tinoco É o Chico Mineiro Não, é o Chico Mineiro Então, uma homenagem a ele Essa música aí Sensacional E aí rolou um assassinato Essa música é quase uma novela, né? É quase uma novela Tem outra parte, né? Tem, não Uma parte longa Aí fala O final é muito triste Quando ele descobre Que o Chico Mineiro Era irmão dele Aí a voz fica mais Intensa ainda Aconselho a todo mundo Jogar lá no YouTube, né? Tonico e Tinoco O Chico Mineiro Inclusive com o Declamado E vê os capítulos Dessa próxima novela Que é a música Chico Mineiro Que é a música Realmente é uma novela Mas teve um assassinato aí Como é que é? Quem que é a competência Para julgar esse assassinato aí? Um assassinato? Aí depende, né? Da situação, né? No caso aqui Que a gente está falando aqui Aconteceu um assassinato E a competência seria Do tribunal do júri Afinal de contas, né? Quem assassinou O meliante Aquele que perpetrou O crime Não tem foro Por prerrogativa de função Não tem foro Por privilegiado Com certas pessoas Com certas pessoas Com certas autoridades Mas aí a competência Seria do tribunal do júri Afinal de contas Está na Constituição No artigo 5º Inciso 38 Esse tipo de crime aqui Vai ser uma competência Do tribunal do júri Então tu quer dizer Que todo homicídio A competência será Do tribunal do júri? Não, não Aí outra questão importante Muito recorrente Inclusive em provas Concursos Porque a competência Do tribunal do júri Apenas para os crimes Dolosos contra a vida Então tem que ter A intenção do agente Na conduta ali De matar De tirar a vida De alguém De matar alguém Artigo 121 Do código penal O crime de homicídio Mas um homicídio Doloso contra a vida Se fosse um homicídio culposo Aí não seria É o caso aqui O caso foi um homicídio doloso Não foi um homicídio culposo O agente aqui Quem matou o Chico Mineiro Realmente queria Queria matar o Chico Mineiro Queria abreviar a vida De Chico Mineiro Queria abreviar A vida do nosso Chico Mineiro Você lembra? Então é uma questão Sempre muito importante Lembrar que No tribunal do júri A competência Do tribunal do júri É para os crimes Dolosos contra a vida Crime doloso Além de outras características Que são importantes Soberania dos veredictos Artigo 5º Inciso 38 A competência Para os crimes Dolosos contra a vida E tantas outras O pessoal Que estuda para concurso Sempre tem que Ter atenção Com o artigo 5º Inciso 38 Ficar ligadinho no 38 Ficar totalmente Ligadinho Assassinato Ficar ligado no 38 Se for concurso De polícia Então Assassinato Ficar ligado no 38 Já sabe quem é ligado Tá meio malaco Esse cara Assassinato Ligado no 38 Daqui a pouco Ele faz um funk Mas isso aí Nada como a nossa Santa aula Com a Santa Cerveja Artigo 5º Inciso 38 Tribunal do júri E um abraço Para o nosso Chico Mineiro Que Deus o tenha Deus o tenha O Chico Mineiro Em bom lugar É isso aí Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Para a festa A festa Estava Tão boa Mas antes Não tivesse Sido O Chico Foi Baleado Por um Homem Desconhecido Larguei De compra Boiada Mataram Meu Companheiro Acabou-se O som Da viola Acabou-se O Chico Mineiro Depois Daquela Tragédia Fiquei Mais Aborrecido Vim Saber Da nossa Amizade Porque Nós Dois Era Unido Quando Eu Ouvi Seus Documentos Me Cortou O Coração Vim Saber Que O Chico Mineiro Era Meu Legitimo Irmão Santa Santa Aula Com Santa Cerveja Cada vez que me lembro Do amigo Do amigo Quando é que a gente entra Como é que é Fizemos a última viagem Para chegar em ouro fino Aonde Aonde Nós Passamos A noite Errei Há Há Vão Vamos fazer o seguinte Eu falo Tem que chegar na parte do assassinato Não 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 Eu quero cantar a música inteira Ela fica dez horas Só Ela sabe Ela sabe o assassinato Ela sabe o assassinato Assim O pessoal sabe o assassinato É Eu Chico Mineiro Acabou É Beleza Beleza Então Aqui É tipo aquele Paraése caboclo Sabe Que fica Meia hora De música Assim Tá gravando Boa Boa